Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Aqui direto dos Estados Unidos, de Newark Hoje eu estou aqui no centro E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre trabalho aqui pra vocês Mas antes de começar, deixe o seu like Se inscreva no canal, beleza? Se não for inscrito ainda pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá Hoje eu vou falar pra vocês como que é o meu trabalho nos Estados Unidos O que eu faço? Bom, eu trabalho na construção civil E eu faço trabalho de encanador O trabalho de plumbing O que essa área de encanamentos faz? É basicamente igual no Brasil É a parte de encanamentos de esgoto É a parte de PVC Onde vai a drenagem de esgoto da casa E também as linhas de água As linhas de água quente e água fria Porque aqui todas as casas elas tem que ter água quente e água fria Por causa do inverno Porque se for só água fria ninguém aguenta A água fria daqui é fria mesmo, tá ligado? Bem gelada Então além de fazer a drenagem da casa e as linhas de água Também faz a instalação de torneira Desentope privada Desentope a parte da lavanderia Os canos da lavanderia Estala também banheira Estala jacuzzi Esse é o tipo de trabalho de um encanador Não é igual o Mário Que sai batendo nas tartaruguinhas Quanto que ganha uma pessoa que começa no plumbing? A pessoa não sabe nada E vai começar a aprender lá Vai ser um ajudante Normalmente aqui em New Jersey A pessoa começa ganhando 10 dólares 10 dólares a hora Menos que isso é sacanagem já Tipo você trabalhar na construção e ganhar menos que 10 dólares a hora Já é trabalho escravo Então o iniciante está aprendendo Não sabe nada Normalmente quem começa aprendendo Vai aprender a fazer linhas de água Que é a parte mais fácil que tem Inclusive eu trabalho nessa área Porque é o mais fácil Então vai aprender a fazer as linhas de água Lá começa com 10 dólares Aí vai passando o tempo Você vai aprendendo o trabalho Quando você aprende o trabalho Você não precisa de mais ninguém te falar Aí vai aumentando Então do ajudante você já sabe fazer Aí você vai ganhar para 15, 16 dólares E aí vai aumentando Tipo 20 dólares, 25 dólares Enfim 25 dólares é tipo Você já sabe fazer os canos de PVC Mexer com os canos de PVC E sabe também fazer a água Você é um plumber completo Você é um plumber completo Você sabe fazer todo o serviço Então se você começa ganhando 10 dólares a hora Fizer 8 horas por dia 5 dias na semana Você vai tirar 400 dólares na semana 4 semanas no mês Vai dar uns 1600 dólares É um salário baixo ainda É um salário tipo É um salário base para você viver Para quem está começando E mora sozinho em um quarto Até aguenta as pontas Mas o que acontece Aqui normalmente as pessoas trabalham mais do que 8 horas Faz um pouquinho mais Trabalha de sábado também Às vezes de domingo Tipo Se você está no gás E quer ganhar dinheiro Aí tem tempo ruim Então você trabalha até de domingo Então aí você consegue levantar uma grana boa Os pontos positivos Para quem trabalha nessa área Por ser um trabalho na construção civil Ele até que é um trabalho limpo Porque Ou é tudo de metal Ou é tudo de madeira Igual eu falei Se é de madeira No máximo é cai um pó em você Você limpa ali Pronto Agora não é igual a pintura Você pode se sujar Ou então Cimento Que é um pouco mais pesado Então ponto positivo É porque é um trabalho limpo Você basicamente não se suja Outro ponto positivo É que você não pega muito peso Você não tem que se esforçar tanto Nessa parte física Olha o meu físico aqui Tipo Mano Então você não precisa pegar peso Então esse é um outro ponto positivo Muito bom Outro ponto positivo É que paga muito bem Essa área É uma das mais caras Na área da construção civil Então paga muito bem Para quem está começando Inclusive Um outro ponto positivo É porque é fácil de aprender Assim Pelo menos a parte que eu faço É fácil Tipo Eu acho que o mais difícil De eu aprender Foi a soldar Eu já tinha uma noção de solda Por ter feito o Senai Mas era solda com cobre Eu não tinha soldado cobre ainda Então Para pegar Demorou um pouquinho Vou mostrar nesse vídeo Que eu gravei aqui O que faz O básico O que faz Essa parte que eu faço Essa parte de linhas de água Vou mostrar um pouquinho Para vocês É bem simples Tipo Não tem segredo nenhum Vou mostrar um pouquinho Do que eu faço aqui Isso aqui é uma válvula Que divide água quente E água fria Tá ligado Aqui quando Está finalizado A válvula vai Para frente e para trás E você regula Você regula de acordo Com o banho Que você quer tomar Tipo Você quer mais quente Mais fria Daí você vai regulando Ali E aqui é por onde A água sai Quando você fecha ela Ela tem que sair por aqui E aqui é a linha Tá vendo Toda essa linha aqui Ela vai Para O aquecedor Que fica lá embaixo Essa aqui é uma caixa De Lavanderia Também na máquina De lavar e secar Quer dizer Na máquina de lavar Água quente Vai para frente Aqui continua Ali Essa caixinha aqui Chama Ice Maker É para Conectar na geladeira Aquela geladeira Que faz gelo Tá ligado Precisa de água Também Daí que sai a água Aqui vai ser uma pia Também Água quente É uma pia É isso aí Fiz toda Toda essa linha Que vocês estão vendo Aqui Foi eu que fiz Essa linha De água Quente e fria De dois andares Eu fiz Desse prédio Dois andares Desse prédio Foi eu que fiz Essas linhas A parte mais complicada De aprender No plumbing É a parte dos drens A parte da drenagem De esgoto Porque Aqui tem um código O código do plumbing Que para todo Para todo Dreno Para todo drain Você precisa De um vento Subindo Você precisa Eles falam Soltar o vento Que é Para o que? Para a água descer Sem Sem pressão Não sei se vocês Já repararam Em algum lugar Quando você Sei lá Você abre a torneira De alguma casa E a água desce Bem devagar Tipo Não está entupido Aquilo ali É porque Às vezes Não tem um vento Para fazer a água Sair mais rápido Essa é a parte Mais complicada Porque tem alguns códigos Você tem Alguns espaçamentos Que você tem que deixar Longe da parede Enfim Essa parte É um pouquinho Mais complicada Mas a pessoa Aprende também Tem que trabalhar Todo dia Ali Para poder aprender Não é impossível Tem pessoas Que não sabem ler Mas sabem fazer Então Você aprende Tudo você aprende Nessa vida Os pontos negativos Agora Então Um dos pontos negativos É que você tem que Às vezes se enfiar Em cada buraco Tipo Inacreditável Igual nesse vídeo Que eu gravei Com o celular Vou mostrar para vocês Onde eu estava Eu estava embaixo De um crossbase É um Um crossbasement Que chama É a parte de baixo Da casa Onde não tem nada Normalmente só vai Os encanamentos Ali Então Você vê aí Que um monte de teia De aranha Ali Só sujeira Às vezes você tem que Fazer uns tipos De trabalho desse Mas fazer o que Faz parte Os ossos do ofício Outro ponto negativo É que Ou quando está muito quente Ou muito frio Você acaba sofrendo Tipo No inverno Você tem que se encher De blusa Porque Às vezes você trabalha Em um lugar aberto Então Aí passa frio Até você começar A trabalhar E o corpo esquentar Você vai passando frio Ou quando está Que nem agora Tipo Um calorzão Você está trabalhando lá Suando pra caramba Então Esse é um dos pontos negativos Mas Caramba Você vai trabalhar Na construção civil Você quer Você quer ar-condicionado Agora né Tipo Tem que estar sujeito A essas coisas Fazer o que Uma outra coisa Que é muito ruim Infelizmente Como é um trabalho De boca Assim Você não assina Contrato com ninguém Você não está trabalhando Para uma empresa Às vezes você vai encontrar As pessoas que não te pagam Ou não pagam Para a pessoa Que está te pagando Você vai Faz o trabalho Você termina o trabalho Tudo direitinho Testam E chega no final A pessoa enrola Para pagar Então Isso em qualquer área Da construção É assim Infelizmente Tem pessoas desonestas Que te enrolam De todas as formas Para ficar com o seu dinheiro Então Tem que ter um jogo De cintura E tem que estar preparado Para essas coisas Porque elas podem acontecer Sim Então Já estão avisados Outro ponto negativo Também É que às vezes Você não tem hora Para chegar em casa Você sai para trabalhar Às 6 horas da manhã E volta Teve uma vez que eu voltei Às 11 horas da noite É esporádico Mas acontece Então Aqui meu amigo Se você veio para trabalhar Você vai trabalhar Igual um condenado Mas o que compensa Você recebe Então Se você trabalhou Você recebe E vale a pena Então Do contrário Eu já tinha voltado Para o Brasil Então Se você tiver Alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo Ou estar respondendo Eu vou responder Beleza Qualquer dúvida Que vocês tenham Em relação a trabalho E qualquer Sei lá Curiosidade Que vocês queiram saber Deixa aí nos comentários Que eu respondo todos Beleza Beleza galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Se não for inscrito Para não perder os próximos vídeos Então Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neru E Bye bye